E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. O governo do estado do Rio Grande do Sul realizou nesta segunda-feira, 17 de abril, a entrega de armas e equipamentos para a Polícia Civil e para a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP. A solenidade foi realizada na sede da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre e contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário de Segurança Pública, César Schirmer. A Brigada Militar, a Polícia Civil, a SUSEP, o IGP, enfim, o Corpo de Bombeiros, todos precisam de equipamento e efetivos. E o governo do estado, o governador Sartori, já neste ano, tem se dedicado exatamente a dar condições a essas instituições de trabalhar de forma adequada. Este ano entrarão nessas corporações 4.200 servidores, de janeiro até o fim do ano. E esses equipamentos, veículos, armas, enfim, que estamos comprando, eles visam exatamente dar condições de trabalho a essas instituições. Ao todo, foram repassadas 377 armas, entre espingardas, carabinas, fuzis e pistolas, além de munição e granadas. Também foram entregues dispositivos eletrônicos de choque, tubos de gás antitumulto e espreis de pimenta. Os recursos do governo estadual somam 1 milhão e 500 mil reais. Nós precisamos, sim, urgentemente, um novo modelo penitenciário no nosso país. Não existe hoje ainda uma política nacional voltada justamente para a questão dos presídios. Mas também eu tenho certeza de que do jeito que está, não pode ficar. A impunidade não pode vencer a sociedade. A impunidade tem que ser atacada, sim. A impunidade tem que ser atacado, sim.